Olá, gente! Olha, gente, o desafio da reportagem. Estamos aqui, ó, pela Fazenda Vajota, fazendo uma caminhada agora bem cedo, tentando fazer alguns direitos para todos vocês. E aqui tem dois desafios. O primeiro é passar aqui nessas abelhas, um enxame de abelhas ali enorme que tem aqui, ó. Elas já estão ali lá de fora. Eu não sei como eu vou passar. Passar bem calmo. E o segundo são aqueles animais ali, ó. Aqueles cachorros ali, ó. Passei pela Isabelha. Agora vamos seguir em frente no desafio da reportagem, né? Não é fácil não aqui, ó. Pelo sertão, mostrando aí a vegetação. Vamos ver se a gente segue. Eu tô querendo chegar lá na frente para fazer alguns vídeos para todos vocês, ó. O cara que tá ali com frutos. Ó, cachorro bravo. Pachorro grande ali, ó. Tem outro ali na frente. Tem outro ali na frente. Eles estão por aqui. As casas ficam lá na frente. Eles já estão por aqui. Sem deixar entrar. Vamos seguindo aí, ver se... Se a gente consegue passar, né? Para fazer algum vídeo para todos vocês. Vamos fazer amizade. Vamos fazer amizade. Estão tocando o nós aí, ó. É fácil não. Estamos aqui. Andando aqui na fazenda vajosa, como é bonito. O outro vem ali atrás, ó. O outro vem ali atrás. Vamos caminhando. Vamos ver até onde... Até onde vai. Ó como tá bonito aqui o cenário. Eu vim aqui... Eu vim aqui e tava tudo seco. A última vez que eu... Que eu vim aqui na... Na fazenda vajosa, hoje eu resolvi... É dar uma chegadinha... Com a vegetação verde. Ó o fruto aqui, chique-chique. Olha ali do mandacaru, ó. Mandacaru já grande, ó. Então, cenário... Bonito. Cenário maravilhoso de... Se caminhar, né? Pensa que... Pensa que... A gente encontra tanta... Tanto desafio... Olha... A gente encontra tanto desafio pela frente. Ele aqui não quer deixar passar, não. Ó. É bonito esse cachorro. Ó como a gente tá longe, ó. Só alguém fica pra lá. Lá... Naquelas montanhas ali. Então, é isso. Passamos. Aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando. Cabo Joás, TV Vaqueira. Lindas imagens do nosso... Sertão de Pernambuco. Vamos dar mais uma caminhadinha. Vou até ali o final. É... Caminhadinha bem cedinho. Pra não pegar muito sol. As casas ficam ali pra frente. Mas tem casa por ali. Ó a casa da Sena bonita. Tchau, gente. Aquele abraço. E o cachorro tá por ali. Olha eles ali, ó. Tomando conta do caminho. Caminhadinha. Caminhadinha.